Este vinho deve estar aqui Vinho deve estar aqui Vinho deve estar aqui Vinho 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 Não faz isso que eu me vejo Tô aburrata Não tem mais janela, né? Não sei Não sei Não sei Não sei Esse é o bicho. Você está aí? Vim com todo o vento. Eu vou me dizer. E se andou e se lembra. Deve ser um roberto para encontrar eles. E aí? É que está a planta de casa.